Manchete Lance MZ Na joga bets tu podes apostar na tua equipe favorita No teu desporto favorito Fazer muita mola no teu jogador favorito Alô, ainda temos lotaria e muitos jogos virtuais Esquece! Ou podes ser um simples apostador, a escolha é tua Joga bets, Edmoz Não vale a nada A associação Black Bulls defronta na tarde deste sábado 17 de agosto O Alizé Forte dos Camarões Em partida válida para a pré-eliminatória da qualificação A fase do grupo da Taça das Confederações Africanos Taça CAF Nesta que é a sua segunda presença nas provas da CAF O treinador dos Touros, Hélder Duarte E o capitão Kadri Gué Dizem que a turma moçambicana quer resolver a eliminatória No jogo da primeira mão Temos essa vantagem porque se calhar estamos com o ritmo competitivo mais elevado Mas temos essa vantagem porque não sabemos Não temos muitas informações Foi uma semana normal igual a todas as outras Onde nós estamos focados e preparados para vencer Que é isso que é a nossa ideia Nosso mestre não dizia toda a informação que ele tem Mas nós também estamos muito preparados para isso E estamos muito focados também para amanhã Para ganhar esse jogo logo No primeiro jogo Temos muita experiência com o Petrolo do Anda É isso que é importante E acho que esse ano vamos passar O duelo entre o Costa do Sol e o Ferroviário de Maputo É o grande destaque da 13ª jornada do campeonato nacional de futebol O defesa central Chico Mochanga dos Canarinhos mostrou-se confiante na vitória da sua equipa Para manter-se na perseguição ao líder Black Bull É claro que viemos de um resultado não desejado Não foi aquilo que nós queríamos na semana passada Mas estamos a trabalhar para o mais rápido possível Que esse fim de semana nós voltarmos às vitórias Continuamos com a mesma ambição Agora estamos mais focados Queremos estar mais focados, mais concentrados Porque sabemos que no jogo passado foram mesmo questões de detalhes O Aviator é o novo meio de transporte que te leva aonde quiseres Tu acertas a paragem e multiplica a tua mola a partir de 8 meticais Em www.jogabetos.co.mz Jogabetos é de mod Não falha nada O Ferroviário de Maputo quer manter a senda de bons resultados Na deslocação à casa do Costa do Sol Na partida prevista para a tarde de domingo Pelas 14h30 no Ninho dos Canários Os locomotivos vêm de 4 vitórias consecutivas Duas para a Taça de Moçambique e outras duas para o Moçambola E querem inverter o resultado restado na primeira volta Em que perderam por uma bola a zero com o Costa do Sol Trabalhamos durante os treinos Temos trabalhado muito nos aspectos ofensivos Para que nós possamos melhorar a nossa definição em frente à baliza E de acordo com os jogos passados Temos vindo a melhorar nesses aspectos Os atletas que representaram o Moçambique na 33ª edição de Jogos Olímpicos Paris 2024 Foram premiados pelo BCI Banco que atribuiu a cada um dos sete atletas o prêmio de 75 mil meticais Para o PCI da instituição bancária Francisco Costa Este gesto celebra a dedicação e o esforço dos atletas Enquanto com a Niba Manaf Presidente do Comitê Olímpico de Moçambique A premiação é um grande incentivo aos atletas nacionais Onde mesmo sem a conquista das medalhas Os efeitos alcançados em Paris são uma enorme fonte de inspiração E um motivo de orgulho para todos nós A presença de Moçambique O nosso desempenho e o vosso espírito de luta São por si só vitórias que merecem ser celebradas São este tipo de reconhecimento que os nossos atletas precisam Este tipo de apoio e carinho Que eles precisam para continuar a desenvolver a sua atividade esportiva Qualificar para os jovens olímpicos Não é tarefa de qualquer um Sou atleta de excepção Com mentalidade muito forte Com espírito de sacrifício Resiliente é que qualifica o padrão do Olímpico Os atletas olímpicos que marcaram presença no evento Sentiram-se lisoseados com a premiação feita pela instituição bancária E consideraram ser um primeiro passo para que possam melhorar o seu desempenho E desafiar a qualificação para os Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 Para nós tem um significado muito grande Para nós significa que nós estamos sozinhos Tem a BCI a apoiar os atletas Esperamos que a BCI continue a apoiar-nos para a corrida Para a qualificação dos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028 É muito gratificante Isso vai nos incentivar mais para trabalhar e trazer resultados para o país É pela primeira vez sim que recebemos cheques Não diplomas Para nós é uma honra Porque estamos havendo uma batalha muito grande Não conseguimos trazer uma medalha Mas sim conseguimos trazer uma bagagem Muito foco para trabalhar para a próxima época Curta a 13ª Jornata do Moçambola No Canal Mania Um canal exclusivo Start Times e TMT Sábado, 17 de Agosto, 14h30 Ferroviário de Nampula, ADV Domingo, 18 de Agosto, 14h30 Costa de Sol, Ferroviário de Maputo Recarregue o teu pacote clássico ou smart E desfrute da maior festa de futebol nacional Nosso futebol, nossa mania Parte 1 Obrigado.